salve salve família mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trouxe 16 fatais legendados dos classificados para o duelo de mcs nacional de 2020 tem muito fatality bom então espero que gostem e se gostarem já sabem né deixa aquele gostei comenta aí embaixo e se inscreve no canal que isso ajuda muito a fortalecer nosso tramo então até a próxima tamo junto na verdade sabe que você aqui é muito fraco até porque sabe que o ezek aqui já vai brincando todas as imagens que você manda eu já vi no youtube não é espanta tuparão é oscar você tá atuando calma calma que tem mais uma então se acostuma rima porra nenhuma é atuação por isso que eu mostro que você não faz o frio você não é emissito prova com atuação eu vou te matar olha só você é menina que eu vou aliviar né nós é favela você tá ligada não é de nada vai ser difícil agora você apanha aqui na quebrada irmão não tem essa de ser mulher pois você sabe o que você bate e você passa mal afinal aqui não tem divisão de gênero o sul é hip hop e o gênero é musical o clima realmente tá molhado quando eu faço improvisado porque você não passa de uma arrombada entende que isso é levada realmente molhou o beat é uma dama quando eu canto ela fica excitada se é que pega essa levada por isso que eu faço as rimas você fica de cara juazeiro tá no sul e eu faço hip hop ao norte é fortaleza quando eu rimo juazeiro fica sem norte ae não tem as rimas que é meio esquisito eu vim de juazeiro salve pado em pado e cinso entende essas coisas que o otário ele é Luiz Guzaga respeito de anuário pega pra de outro no óleo se esparente falta não te luto nesse saco pelo visto você esquece o chaveiro e vem pra disputa só que cê sabe mano cê falhou nesta conduta eu te dichavo você é verde mas do foro é sim na luta sacou eu chego aqui se é infeliz você é verde no contrário a sua raiz, só que cê sabe mano que aqui, eu vou mostrando que você aqui não passa de um infeliz, porque o verde seu que eu uso, é o que floresce minha fonte meu mano e naturece na minha raiz, começou falando de maconha na batalha de novo por isso que você aqui é futil, aquele que o índio cultivou, que o tchupá que nos dou e o homem branco proibiu ele pegou o beat mano, mas eu peço respeito, o beat não gostou, você não pegou ele o caminho não pegou, porque na base não encaixou eu não encaixei no beat, digamos assim, essa aqui é pra favela e eu vou ter que explicar não me não tole você, o beat não encaixa em mim, eu tô encaixando nos dois, é homenagem O que é tu? O que é tu? O que é tu? Amo a cultura de forma constante, pois do hip hop e da favela eu me sinto representante e minha função consigo exercer, pois eu falo de representar favela coisa que tu tenta ser, e eu sempre percebi, rima boa absorvi, usando o meu qi, não diminuo o mc, pois não preciso te rebaixar cabaço, pois todo ano as mesmas rimas, clichê e o nível baixo, HB é sério, mano na real Esperava uma moral pra tu tentar o nacional Toda vez a mesma rima, todo verso atrasado Os trocadilho paia dos mesmo ano passado E todo ano passa e tu traz a mesma rima Não elevar teu clima e nem mostra disciplina Toda gima que tu tenda com os like tá aqui Será que é isso mesmo fazer free de MC? Ou será que é fazer a rima na hora Tipo eu tô fazendo agora, contando uma história Não diminuindo a tua porque eu sou moderno Meu rap é uma história, teu verso é um caderno Aí, ele pediu pra eu começar Mas eu sou sujeito homem Demorou que eu orto do pego no microfone Mando, mano, cê pega, passa o fone Demorou cara que eu represente o nome Ah, não pode falar de gay, né? Eu chegava Mas quando fala de gordo, cê é o primeiro achar engraçado Ah, não pode falar de gay, né? Eu não sou homofóbico e vou te esclarecer Mas na verdade o rap esse cara incentivou Mas passa lá, não passa rap e esse bosta não mudou Se eu não mudei, é porque ele tá ligado Se eu não mudei é porque eu não consegui mudar o mundo Meia mente dos fracassados Entenda? Por isso, da ideia cê não herda Enquanto no mudamento dos MC fracassado Eu vou bater na mesma peca Não é só eu que acho isso Pega a visão que o manda sem ninguém Não sou só eu que acho isso dele Por isso agora eles vão tá de ré Quem acha que com quem deve ser uma pessoa melhor sem ninguém Grita aí pra quem quer que esse bosta Seja gay melhor que ele já é Ninguém gritou, se entende eu com meia parada Então grita agora quem quer que o set pare de mandar decorada Não é isso que tu queria? Pra se virar, então tenta intercalar Se você não for o copo, você vai se auxiliar Então auxilie um pouco da punchline Mostre que você sabe fazer ao menos um freestyle Eu sei fazer um freestyle Infelizmente mano, você bosta aqui nessa batalha Você só se arrisca Quem arrisca não petisca É porque eu sou o quadro negro Cristins Branco nem o risca Nenhum risca meu mano Tá ligado mano? Eu sou a rima fumeira Eu me inspirar em você É que nem me inspirar Em Edivaldo Nogueira Cê tá ligado? A rima é perversa E eu tô aqui na perversidade O perversa é perversa A rima é boa e você morre aqui nesse combate Segunda vez que cê fala de política A gente vai perceber que cê não tá focando na cultura Eu também vou perceber que cê é um fã da elite Que tá mamando nas treitas da prefeitura Eu desse jeito que ele tá Eu sou a Tainha que me divulga Ser Duarte vou matar um matador de dinossauro É o meu parceiro aqui olhar pra mim A capacidade de seu empírito Você bem recebido Foi que eu cheguei na humildade Ele fala de dinossauro é vacilão Me chame Freakstown Tem dinheiro de estimação É o que você sabe? E aí Hoje eu me tornei por embapir Mano, o bagulho é ter a oportunidade Você não sabe disso porque não fala a verdade Mas me coloca no futebol vagabundo Que pro Brasil eu vou trazer a porra da Copa do Mido Olha só como que você é caô Tá vendo meu mano como que você só irrita Falaram que é prazer esse ano Só que pena foi mentira Pena foi mentira Você não tem a moral Me põe no viaduto que eu trago nacional Ei, ei Ele vem com verso decorado E pensa que me intimida Eu nunca acendi nenhum cigarro na minha vida Por isso que você tá incompetente É esse o exemplo que você quer dar pras crianças na sua frente Otário, olha só Elas tão desenhando Então olha só pensando Crescendo, interagindo E você tá aqui pensando que é o mansão Falando de droga E o povo todo tá sorrindo Mas mesmo assim, chego consciente THMC Chega aqui todo careto Mano, o que é diferente? Mano, eu não quero ir pro nacional Vou te explicar Eu não vou pro nacional, meu irmão Eu vou voltar Entende, irmão Sabe que isso que te diz A melhor punch dele é falar de algo que eu fiz Se eu já vi, já tá na história Mano, é seu legado Cê sabe, não adianta Te criticar meu passado Cê sabe, irmão Vou te dizer Meu passado resume na história do futuro Que tu quer escrever Aê, sabe que agora Rima que é louca Eu vou causar a tua queda É casa que eu paguei As coisas que eu fiz no passado Um dia a gente paga as coisas Na mesma moeda Paga na mesma moeda Esse é o karma Cê sabe, mano Então no rap Cê não vem aqui Paga de bobo Pensando bem Cê não pagou o suficiente Então, Lene Aqui Cê foi, é roubado de novo Cê foi, é roubado de novo